Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundo, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o assunto de hoje é muito interessante. O livro de Enoque. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo Eduardo Nunes de Carvalho. Ele é auditor e pesquisador. Mas antes de conversarmos com este nosso convidado, vamos para um rápido intervalo? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto